A igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, que fica no bairro Passagem, em Tubarão, foi tornada paróquia há alguns anos. De lá pra cá, as celebrações estão ficando cada vez mais cheias e o espaço começou a ficar pequeno. Só banquetas, nós temos duzentas e tantas, que as pessoas pegam pra poder sentar, ou nos corredores, além dos bancos, sentar nos corredores, na rua. Então, às quintas-feiras e domingo à noite fica muita gente na rua. Por conta da falta de espaço e que surgiu a necessidade de construir um templo maior, motivo que acabou coincidindo com o sonho de muitos fiéis da localidade de transformar o local em um santuário para Santa Terezinha. Foi aí que o paroco e alguns membros da comunidade se juntaram para formar uma comissão de arrecadação financeira. Nas discussões, eles tiveram a ideia de fazer esse carnê, que tem como slogan, na paróquia Santa Terezinha Estamos a Mil. Uma iniciativa que, de acordo com o próprio paroco, é bem ousada. Funciona assim, cada bloco desse custa mil reais. Foram produzidos mil, o que no fim vai resultar em um montante de um milhão, que será usado para iniciar as obras do santuário. Achou meio caro? Então, a contribuição pode ser dividida em até dez vezes e não precisa ser feita só por uma família. Os fiéis podem se organizar em grupos e cada um ajuda com a quantia que pode. Há iniciativas de ruas, nas ruas as pessoas estão se organizando, outros é no ambiente de trabalho, outros é com a própria família, pais e filhos, outros são amigos, pessoas afins. Então, é independente de como as pessoas queiram se organizar para contribuir. No dia 21 de dezembro, vai ser realizado um show de Natal na frente da Igreja Santa Terezinha. No evento, um dos mil carnês vai ser contemplado com um prêmio de 30 mil reais, que foi doado por um empresário da cidade. O dinheiro deve ser dividido igualmente entre todos os integrantes que ajudaram na contribuição do carnê sorteado. Essa não é a primeira vez que a comunidade do bairro Passagem faz esse tipo de arrecadação. Para construir o santuário, era preciso mais espaço. Por isso, alguns anos atrás, eles fizeram a campanha Cada Um No Seu Quadrado. Cada família ficou responsável por comprar um pedacinho desse terreno, que fica aqui ao lado da atual paróquia. Na época, eles arrecadaram 500 mil reais. Tínhamos o carnê na época que era 200 reais. E aí nós conseguimos comprar o terreno por 500 mil reais. Isso há quatro anos atrás. Então, como fizemos o do quadrado, cada um no seu quadrado, agora temos esse outro. O projeto da construção ainda está em fase de desenvolvimento. A responsável é uma especialista em arte sacra, que tem experiência no exterior. A paróquia de Santa Terezinha é a única igreja localizada em uma das principais avenidas de Tubarão, a Marcolino Martins Cabral. Pelo fácil acesso, a expectativa é que com a igreja se tornando um santuário, o local se torne referência para fiéis de todo o Brasil, recebendo turistas e movimentando a região. Isso vai movimentar, inclusive, a nossa economia, tanto do nosso bairro quanto do nosso município. Então, isso é bom para todos. Então, a gente convida que todos se empenhem e colaborem com esse projeto, porque é para o bem de todos e, inclusive, para as futuras gerações. Nós já estamos querendo preparar esse novo espaço para essas gerações que iam de vir. De acordo com a comissão que cuida do projeto, pelo menos até agora, a comunidade tem respondido bem à campanha. E até mais que isso, colaborando com ideias para arrecadação. Inclusive, nós queremos aproveitar a oportunidade, convidar todo o povo de Tubarão para vir, para prestigiar as nossas celebrações, para participarem do nosso carnê, que vai ter um prêmio extra no final do ano, não esquecendo. Convidamos todas as teresinhas tubaronenses e das comunidades mais retiradas que possam participar. Venham, gente, venham prestigiar a construção dessa nossa nova igreja, que se Deus quiser, será um santuário.